Litoral Chorri, cidade grita gol, dá pra ouvir daqui Litoral Chorri, só tem guia na machaca Essa é minha cidade, essa é meu tio, meu tio de santo Alimento alto e negro, branco e preto, branco e preto Essa é a cidade do glorioso santo Alimento alto e negro, alto e negro, alto e negro Vinha pela rua, não passei sossegado Quando eu vim parar do lado, um belo carro importado Eles pareciam rockstar E ouviu um som bem alto, maluqueiro quando tem estilo Rouba a cena de assalto, então, então Nesceram todos, vieram me cumprimentar Me convidaram pro jogar o que lá na vila ia rolar Eu fui com o pé, eu fui na vaca Eu adoro uma mesa farta e várias garotas vão estar lá Então, hoje eu vou na vila ver o peixe jogar O nosso craque é Irani Grande, craque Neymar E Santos todos sabem isso de fora também Que o Santos na vila não tem pra ninguém A resposta é muito fácil, todos sabem qual que é Qual é o time no Brasil que tem um rei chamado Pelé? Seguindo em frente, fazendo história Dias de luta, dias de glória Fazemos nosso jogo respeitando adversário Mas chega devagar porque aqui não tem otário Jogamos com firmeza contra grandes campeões Mas só temos a força de milhões de dragões Mas o cidadão jovem vai estar lá e a sangue jovem também Com a força da torcida o time joga muito bem Pisadas no caminho sem perder o estilo Santos é eterno, Santos é de paz pra fim Essa daqui é pra provar pros que não acreditaram que essa porra vale ouro Que minha arte é meu tesouro Conquistei o meu espaço com a bolada que eu faço No mundo paralelo exorcizado no bom passo Quem curta skate, rock, rua, praia, puleiragem Santos, mó loucura, essa cidade é mó viagem Rizadas no caminho sem perder o estilo Aqui viveu meu pai, aqui também nasceu meu filho Camisa 10, joga bola na foquilha Pros mano de Santos eu dedico essa trilha Camisa 11, pegou na bola é gol Pra cidade de Santos eu dedico esse sol Litoral sorrir, cidade de Itagô, dá pra ouvir a rio Litoral sorrir, só nem guia na baixada Essa é minha cidade, essa é meu tio, meu filho de Santos Homem, negro, homem, negro, branco, 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 branco Essa é minha cidade, o glorioso santo Cabeça 8, humildade total Salve, salve, Elano, família Charlie Brown O goleiro do Santos deu um tapa na bola Evitou o gol e ela bateu na cara Só que é bom, vira interno com o tempo Salve família, salve cidade Salve torcida, Santos, todo elenco Charlie Brown Dr. Charlie Brown, Charlie, Charlie Brown Jr.